Um dos tiktokers mais famosos da Rússia foi perseguido, torturado e expulso do país. Você provavelmente conhece o Nekoglai por esse vídeo vestido como soldado ucraniano dançando com uma flor e o símbolo másculo da Relokit. O ponto de virada foi quando ele fez uma paródia imitando um soldado russo tentando se defender de um drone ucraniano. Porém, a Ekaterina Misulina, a presidente da Liga da Internet Segura da Rússia, fez uma denúncia contra o garoto por desacreditar do exército russo. Aí você já imagina o que aconteceu. Ele foi sequestrado por agentes russos e levado para um escritório no Ministério do Interior. Espancaram o garoto até ele ficar nu. Tentaram até enfiar uma garrafa de Coca-Cola de um litro no fiofó dele, mas não conseguiram. Depois disso, ele foi preso e deportado ao seu país natal, que era a Moldávia. Chegando lá, ele soltou um vídeo jogando toda a merda no ventilador e expondo tudo o que aconteceu, acusando a Nelly Pifeta, russa. Após esses acontecimentos bizarros, ele começou a demonstrar apoio à Ucrânia e zoar a Rússia como se não tivesse amanhã. Com o seu último recado, ele afirmou Quer assistir filmes de guerra parecidos com o que eu passei? Clica no link da bio ou comentário fixo.